É, meu Deus, é, me fazem isso. Francisco Tcheiro, eu sei que é uma das pessoas que está muito na linha da frente de quem efetivamente choca com as devidas aspas, com os poderes instituídos que algumas vezes não vos deixam exercer os direitos civis como estudantes e etc. Sente que há efetivamente retrocesso em sua opinião ou progredimos de alguma maneira no que as liberdades aos direitos civis e etc. diz respeito? Vocês podem livremente manifestar-se quando querem contestar alguma coisa que não está correta, que é um sinal, é uma chamada de atenção e as manifestações perseguem este objetivo, é chamar atenção a quem está no poder. Sente que houve progressos ou retrocessos? Não, penso que o país regrediu, desde que o presidente João Lourenço chegou ao poder, deu-nos aí seis meses ou um ano, um ano e meio de algum avanço, assemelhava-se a alguns avanços na democracia, mas infelizmente voltaram a fechar-se e o país regrediu completamente, porque ouça as liberdades estão totalmente fechadas, os meios de comunicação pública só têm acesso àquelas pessoas que falam que convém ao governo. Por exemplo, quando se inaugurou o novo aeroporto, você ouvia 40 pessoas se entrevistadas, todos pensam a mesma coisa, que você sempre pergunta se esse país é sério. Você entrevista 40 pessoas e todos pensam do mesmo jeito. Você tem que entrevistar 40 pessoas, todos pensam do mesmo jeito que o aeroporto vai ser um grande ganho, que é bem para todos nós, todos a pensar da mesma forma, como se fossem robôs. Quer dizer, isso é que não traz avanço à democracia, porque a democracia é também aceitar visões e pensamentos diferentes. Eu penso que nós regredimos. Hoje, as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de realizar atividades cívicas. Deixa eu dizer-me só, como é que 40 pessoas são apologistas do mesmo discurso? Como é que é possível maquinar 40 pessoas, não é? Para todas se reuniarem? Sim, quer dizer, é impressionante. Isso até parece que temos que fazer um estudo. Como é que é possível? Eles entrevistaram 40 pessoas hoje. E todos a falar a mesma coisa. E tu olhas para Zimbo, olha para TPA, olha para Randa... Todos estavam a falar a mesma coisa, são pessoas diferentes. E viram de diferentes pontos. Eles viram de Duís, viram de Luan, viram de Kwanza Norte, mas todos a falar a mesma coisa. Quer dizer, para você ouvir um angolano que pensa diferente, que tem uma visão diferente sobre o novo aeroporto, você tem que ir para a CNE, não tem que ir para a RTP África. Quer dizer, só ali é que você consegue encontrar duas ou três vozes a se discordar de um ponto ou de outro. Porque quem faz o desenvolvimento e o crescimento, também essa discordância de opiniões, de ponto de vista. Muito bem. Olha, Francisco... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça...